Deus está aqui Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Deus está aqui Aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como a manhã que se levanta Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Tão certo como eu te falo e podes me ouvir Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o rei e senhor. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, avançando em pé, ouvidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você vamos dar. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o rei e senhor. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o rei e senhor. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o rei e senhor. Vamos para o céu, com mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus. Nós vamos para o céu, cantar canções em coro, eu e você vamos dar. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o rei e senhor. O Senhor é o meu abrigo, seguro rocha e terra, é só nele que eu confio. Só ele vence a guerra contra meus inimigos. Não preciso temer, não preciso temer, o senhor é comigo. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. Me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. O Senhor é o meu abrigo, me dá poder. E quero ajudar você lá no céu, começar com Jesus. Música Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia Água do dia, de emoção sem par, no qual terei o belíssimo lar. Entre colinas e vales sonosos, onde se avista a cidade internal. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Águas cantando, nas campas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Águas cantando, nas campas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Águas cantando, nas campas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Águas cantando, nas campas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Águas cantando, nas campas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Águas cantando, nas campas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto essas mãos, levanto essas mãos ao Senhor. Pois te adoro, Senhor, pois te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Momentos assim, levanto essas mãos ao Senhor. Eu te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Pois te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Amém. Amém.